Fala pessoal, uma dica rápida aqui, você quer saber quando a Elixir é original ou falsa? É uma das formas de ver, tá? Bem rápida e simples. Aprendi essa dica com o Diego da Ultro. Você pega a Elixir, abre ela, pega uma lixa e dá uma lixadinha na borda. Ó, lixei. Ó como que ela solta o pelinho, deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui, ó. Aqui em cima. Ó, pode ver que onde eu lixei, ó, soltou um pelinho original. Viu? Fechou? Valeu, forte abraço. E aí pessoal, beleza? Mais uma dica aí, tá? A melhor forma de você colocar as cordas no instrumento de aço, violar a guitarra, é o seguinte, estica a corda. Já passa aqui, ó, na tarraxa. Ó, estiquei. Vou pegar aqui no nut e trazer até o primeiro traje. Ó, vou dobrar aqui na ponta e vou rodar. Primeira volta eu dou por cima, a segunda, por baixo. Pessoal, lembrando, tá? Ó, eu passo uma volta por cima do furo e as duas por baixo. Nas outras você pode passar um pouquinho mais. Cuidado pra não furar o dedo na hora de cortar, não riscar o headstock do instrumento. E sempre bom passar duas ou três voltas pra que dê mais pressão no nut. Gente. Ó.